O que é que é meu irmãozinho? Sim! 41, né? Hum! Eu vou tentar levar a balneira embora, Zé! Para Portugal! Traz-a para cá para o puto longa! Como assim, Zé? Agrobaram ao caralho! Música Pouça! Diga-se bom! E seja bem-vindos a mais um vídeo fantástico para que esteja tudo bem contigo em casa, não é? Então estamos aqui nos quartos finais Pum! Jogou, não é? Contra a França! Temos 10 golos, o Ronaldo tem estado grande neste Mundial! Então bora lá, não é? Vai buscar aquela cola fantástica, aquela meme Os Tromossos, os Armanduíns, Caracóis E siga! Estás comigo! Não estamos? Bora! Para a França! Vocês podem ver na hora, siga-me! Estamos mais uma vez em Sochi! Não é? Investe-se teido! Já chegámos aqui e correu bem, não foi? Então, em 2013, vocês podem ver Eu tenho 48 mil malucos, não é? A apoiar Portugal, não é? São 47 mil portugueses e 1 milhão ou 1 mil franceses, não é? Olha aí! Sempre para dar o exemplo, não é? Sempre para marcar, olha aí! Pumba, pumba, pumba! Está fora! Sim senhora! Também está aquecido, não é? Quer-se bem, quer-se bem que vais passar! Correr atrás da bola, não é? Que a bola andar ali, pum, pum, pum E vós a correr atrás! Siga! Vamos para aqui! Que! Ju! Go! Olha para isto! É uma final antecipada, não é? Portugal-France, aliás, foi a final do europeu, não é? Estamos aqui... Lá está! Uma final antecipada, olha para isto! Portugal! 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 E França! Era isso! O grafismo sempre espetacular! Finalmente, mudar de camisão... Ai, ai! Para o esquema, não é? Bora! Que senhor! Temos aqui uns franceses bacanas, não é? Que senhor! Olha aí o Inigo! Está calado agora! Está calado agora! Está calado agora! Está calado ao Enio Portugal, pá! Uh! Bora, pião! Siga! Estamos pronto! Vocês estão... Então bora! Dá calor! Siga! Você já sabe como é que eu é, não é? Eu entro logo ao maluco, olha aqui! Que é logo para mostrar respeito, que é para eles ficar logo a tramer! Temos! Uh! Já estou a ver que as... Defesa temos! Não temos? O Ribeirinho! Uuuu! Pá pá! Agora temos equipas, e? Têm sido diferentes as que temos a apanhar! Uh! Olha lá a troca de bola! Olha o Ribeirinho! Já não é ali, daquele lado! Vê lá! Vai te dar um atendimento, não? Com essa idade, vai correr assim! Isso! Corre de bola, já fantástico! Bora lá! Agora sume nós, não é? Isso! Com calma, calma! Isso! Troca de bola aqui! Começar a construir! Olha ali o Corezma já! Entra! Jesus! Papai! Dois para o Corezma! Ah! Já estou... Uh! Papai! Quem ficou para trás agora? Calma, calma! 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 Ui! Já foste! Uh! Jumones! Bora! Já! 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 Isso! Outra vez no menino! Segura atrás! Segura! Constrói! Da aqui no menino! Olha aqui! Vai buscar! Não vai? E foi! E foi! Esse senhor! Tá servindo! Isso tá? Bora! Um bocado o Uruguay também entrou assim, não foi? Mas... Nota-se! Nota-se! Já se nota que estamos a jogar contra uma equipe! Uma equipasse! Espera aí! Olha para a abertura! Bora! Agora sim! Agora que eu tenho medo! Dem pé! Dem pé! Olha aí! Matuidi! Cuidado agora! Cuidado! Não! Não tá aqui! É segurão! Vocês viram que eu... Já se nota a diferença na construção, não é? Olha aqui! Ui! Ui! Calma! Calma! Opa! Segura! Isso! Calma! Põe no meio! Não! Ah! Já querias fazer que o Uruguay não, Simão? Haha! Quase dava, não é? Mas eles já estão a querer... Já estão a tremer um bocadinho, não é? Olha aí! Olha lá! Muita pressão no menino! Siga, filhão! Também não vai precisar ser assim tão patrão, não é? Bora! Olha aqui! Já está! Uh! Ah! Está! Aos bocadinhos de jeito! Está lá, não é? Estamos a querer mostrar queimado aqui! Vota! A subir o jogo, não é? Isso é que é importante! Traga aí! Vem eles agora! Querias mal! Então, Zé! Aquela bola era tua! Calma! 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 Ui! Que chutei esse! A jogada foi boa! O chute aqui! Minha Nossa Senhora! Olha aí! Chutou na relva, não é? Chutou nas orelhas da bola! Olha para o cenário! Bonito! Bora! Eles veem que estão com uma fome de golo do carai! Que eles vêm logo a correr feitos malucos! Olha aí! Olha! O estádio! Olha aí! O ambiente! Isto estava um ambiente fantástico! Também! Lá está! É uma final antecipada! Ah! Agora não foi bom! Não! Acho que agora a gente tem que se... Calma! Isso! Não! Isso! Ah! Ah! Estão a ver! Notam-se as diferenças! Não se nota? Das equipas que tivemos até agora! Bora! Já assustaram! Ui! O que é isso? Então, pepe! Estamos a sair! Bora! Acho que vamos ter que jogar mais no concentration, não é? Já está andando um bocadinho na desportiva, mas... Deixa! Bora! Está um ambiente fantástico! Olha aí! Um ambiente de final! Olha aqui! Não! Não! Eles ficam bem assustos! Também! Não! Isso! Então! Ui! Isso é assim! É entrar-se numa vareza! Olha aqui! Olha aqui! Vamos construir! Isso! Ui! Pode ser agora! Olha para isto! Olha para as jogadas! Olha para as jogadas fantásticas! Olha aqui! É só um questão! Ah Ronaldo! Já marcaste golos mais difíceis! Mas bora lá! Não! Eu não fiz não! Já está ali o ar! Está com a mão! Não! Não! Onde é que tu pensas que vais? Isso! Essa é minha! Haha! Deixa aqui no pai! Bora! Siga o Quaresma aqui a marcar presença aqui desse lado! Bora! Siga! Anda correndo atrás de mim! Eu estou acionado! Chego para lá! O Quaresma está sempre para levar para o Juan! Bora! Não! Não! Escreva sempre! Não! Não! É para entrar na maluca! Não! É que eles entram para a minha área de morta! Ai outro levo amarelo! Não! Você está bem muito bem! Tá! Está muito assim roubado, está bonita! Está filhão! Momentamente a França costuma ser sempre ajudada um bocadinho! Mas também não exagere! O que que foi agora? O que que eu fiz agora? Ai agora não? Ah! Pensei disso é outra vez! Anda! Passa longa, nunca esteja aqui em um momento. Bora. Está a ser arranhido este, não está? Apesar que já tivemos ali uma outra oportunidade, não é? Ele está bem, já. Pronto, olha aí. Está a ser difícil. Mas bora lá, vocês estão comigo, não estão? Então bora. Olha aqui. Já tivemos oportunidades. Este também, não é? Mas acho que a gente merecia mais, não é? Comecei a mostrar a ganhar um zero, vai lá. Mas também estou a jogar bem. Ou melhor, estou a defender bem, olha aí. E troco bem aqui a bola. Isto é minha, que tocou no menino. Onde sair? Não tocou? Pronto, está bem assim ou não? Vou fazer de conta que não, e... Mas vai ajudando, quando puder vai ajudar os meninos, não é? E agora? Agora, se calhar foi, não foi? Isso, tu vais tirar os amarelos todos para nós, não é? Continua, continua. Bora. Isso. Dois, são dois. Cuidado. Isso, que é isso? Que é isso? Queria destrói a Rui Patricio assim? Não. Isso. Vamos, constrói, constrói. Bora. Vamos apanhar-los em contramão, vamos. Isso. O João Mário. O que é que passa isso? O João Mário está com... Vai lá que o capitão está atento, não é? O João Mário está, que Deus não lembre hoje, não está? Isso. Será que o Flores... E eles vão ser para matar no Flores? Não, não, não. Bora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Ronaldo. Vamos lá. A jogada ensaiada. Uh, ensaiada para a lua. Treinaste bem. Treinaste bem, filho. Ha, ha. Continua assim. Bora. Que é isso? Agora estão para cima, não estão? Calma. Dá aqui o Guerreiro. Ha, ha. É Guerreiro não é só no nome, Zé. Dá aqui. Que bom. Isso. É 30. Agora sim. Agora sim. Calma. Vocês estão me atacando o pai com 20, não é? Caralho. O que é que eu fiz agora? É para eu ser expulso. Entendi. Vocês estão a ver, não estão? Ele veio dois amarelos com faltas contra mim. Sim, senhor. Muito bem. Eu não estou a ver, senhor. Não estou a ver nada. É assim mesmo. Será aqui? De quem é a volta? É de eles, não é? Pronto. Só falta manteres a bola dentro da baliza, ó filhão. Bora. A gente vai contra o sistema. Não tem mal. A gente vai contra a maré. Olha para aí. É assim mesmo. É bem feito. Bora. Estou chateado. Sei para ser assim hoje não. Bora. Siga, filhão. Bota. Estou chateado. Ser roubado assim, não. Calma. Isso. Fica-se para trás não, filho? Ah! Hum! Agora me mercei aquele bolo. Ah, mas melhor não para ir mexer, não. Tu queres ir a painal? Você não me conhece? Mas eu não vou deixar. Isso. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma. Calma que está aí no cable. uroficulares. Aí é isso. Quem deixou? Tem agora. É isso? Calma, calma, calma. Eu espero, eu espero. Isso! 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 Está a prometermos, está? Isso! Eles estão a puxar por nós. Que bola é esta, Zé? Não, não, não. Estamos a prometermos. Agora estou a chatear. Minha Nossa Senhora. Não tomei punhas a dormir agora. Anda, corta a bola, Zé. Por acaso é que era bom, não? Isso, olha aí. Controla aí no menino. Calma, deixas o Ronaldo sozinho, Zé? Hã? E não há amarelo, pois não? Não tens? Gastaste todos contra mim, não foi? Pois foi. Assim mesmo. Assim mesmo. Olha aqui, a minha jogada ensaiada, olha aqui. Anda a buscá-la, filho. Iba aí, pronto. Toma, Nossa Senhora! Um jogo impóprio para cardíacos, não é? Digno de uma final, bota. E vocês estão a ver, não é? Estamos a ser rodadinhos, não é? Bora! A gente está aqui com o teu sistema. O que foi agora? Nem vi a bola. Isso! Agora o botão que parou vai ter bem, não foi? Calma, calma, calma. Não, não. Isso. Calma, calma. Vai jogar, vai jogar. Muito bom, muito bom. Bora! Isso, olha o Ronaldo. É um mestre. É um mestre em campo. Olha para aí. Ela não quer entrar, foi não? Vai ter que ser outra baliza, já estou a ver. Vamos ter que esperar para o prolongamento. Bora! Isso. Estes campos é que eu ainda não acertei, foi não? Bora o Ronaldo. Isso. Eu, ok. Pensei, pensei... É um... Não, não, não. Estás-me a dar um azia alcanar. E que ai, que é isso? Metei-te de nitro, não? Tu também querias chegar aqui e marcar, não? Anda, eu... Agora, há noelta, minutos, estou a tentar marcar outra baliza e tu querias chegar aqui e marcar, não? Isso é que era bom, não? Olha aí. Bora. Porias passar por uma defesa assim, não? Isso. Bora, bora, bora. Não, nem esperaste, não é assim ou não? Porque eu estava com menos, não é? Ia apanhá-los em contra a mão e tu, pum, acertaste logo a jogar. Vamos com o prolongamento. Siga-me, ó. Olha aí. Chateado. Pum, mas de jogar assim, não. Contra o sistema. Calma, com calma. Não somos melhor que isto. Não somos melhor que isto. Olha aí, bora. Olha aí. Anda lá, bora. Não estamos a precisar de ti, bora. Já tive esta oportunidade. Ui, que eu estou atrapalhado. Calma, que eu estou... Olha o desperdício já a funcionar. E aí, bora. O que é isso? Estás a fazer levantamentos? Bota aqui, homem. Calma, calma, calma. Isso. Não. Calma, está aqui. Seguríssimo. Olha aí. Ando, filho. Calma. Segura aí, bora. Isto aumentou... Um corte, senhor. Isto aumentou o alçante. É muito bem, não estão? Eu não fiz nada, não. Ele cai. Eu tenho culpa, não. Isto é... Dá-la breca. Essa é minha. É a pressão, homem. Olha, vou ver mais um amarelo. É assim mesmo, senhor. Enquanto tens um acabado, tu vai dando. Bora. Que julga um. Fonte. Olha para ali. Vocês viram? Arrancou uma camisão, não sei. Ah, por acaso, está lá o Fonte. Bora. Está lá o Fonte. Haha. Bate, filhão. Anda, filhão. Isso. Anda, filhão. Não, vou ter que descansar, não é? Sozinho contra tudo, não. Falta-me aqui o coresmo, não é? Bora. Está lá. Este jogo, espera aí. Não, não pode ser. Este jogo, não. Este jogo, não. Este jogo tem sido. Também está cansadinho ali, não. Anda. Não consegui ir lá. Estava mortis, não? O gato, se calhar, não é? Se calhar. É melhor. Barato. Siga. Tacticador. Olha aí. Eu não sei. Já vi ali os jogadores aos tomos, não é? Anda ou não. Isso. Olha aí. Eles aliviaram a bola. Aliviaram a bola. Isso. Calma, calma. Onde? Eu estou fora de jogo. Este senhor, olha aí. Bora. Está bom, papai. E esse tarde, corta-me sempre as gondas. Bora. Aquela substituição vai fazer a diferença. Olha aí. Ih, filhão. Que juro de que me toque para cardíacos, não é? Ha, ha. Lora, filhão. Olha para aí. Portugal. Isso. Mas já estamos a ficar cansados. Estamos a ser tanto roubado, não é? Não dá nada. Estou aqui. Seguríssimo. Bora. Calma, calma. Isso. Não é falta esse horário. Hum, que nem... Que nem... Põe aí. Isso. Isso. Bora. Vai aí. Anda, filhão. Com calma, com calma. Calma. Isso. Anda, filhão. Cruza. Anda. Tira aquilo. Foi de calcanhar, Zé. Foi, não foi? Não foi. Foi meio... Foi meio roubado, não foi? Bora, filhão. Vamos ir ao penaltis, hein? Eu não queria ir. Bora. Está aí com menos um, Zé. Ainda estamos a mostrar queimando aqui, não é? Isso. Bota, 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 bota. Põe aí. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma que eu não sei o que é que eu vou fazer a bom, Zé. Que é isto? Olha aí. O que é que é mesmo assim? Sim! Eu tenho um, não é? Hum! Eu vou entrar. Leva a balneira embora, Zé. Para Portugal. Traz-a para cá, para Portugal. Como assim, Zé? Arroba-a para o caralho. Pris. Hum! Pai dos quesos! Haha! Hum! Meu! Capitão, Vica! Todo mundo! Isso! André cruzou a pressão, filho. Que é isso? Não acontece. Nós precisamos ir com o novo. Então vamos lá. Hum! Isso! Olha aí. Estamos nos segurando. Isso! Estamos. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Hum! Isso é porque me cortaram, não é? Hum! Que é as maiores aí? Hum! Isto foi... Cacijão! Hahaha! Que jogou em próprio pacardinho. Isto está aqui. Mas nós... Vocês viram. Nós fomos roubadinhos desde o início. Levámos para aí 20 amarelos. Pessoalamos o Quaresma por duas faltas. Contra ele. E ele é que viu os amarelos. Mas está lá. Ele é para parar o jogo. Andas a tia e contra-ataque. Mas pronto. Está lá. Bora lá. Vamos ver. Vamos jogar. Isso é que importa. Vai ser contra a Alemanha. Vai ser mais um jogo do caralho. Olha aí. Bora. Vamos ver quem é que nos saiu no Rio. Eles também tiveram uma outra oportunidade. Tiveram. Mas nós há razão. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha que jogou. Olha ali. Portugal, Alemanha e o Brasil já estão na final. Era de esperar, não é? Então vocês podem ver. Tudo bom a todos. Obrigado por aquele apoio. Fantástico. Vocês são fodas. Tem sido uma caminhada para o Mundial. Brutalíssimo. Temos ali o Ronaldo com 11 gols. Que merecemos. Então. Pui.